Na reportagem de hoje sobre a série do milho, você vai saber o que deve ser feito para otimizar a produtividade do material genético em solos canaveiros. Plantar uma roça de milho numa área que era de cana de açúcar requer ousadia e muito conhecimento. Com experiência em Sergipe há nove anos, o agrônomo e produtor Zé Almeida resolveu fazer o cultivo de milho nos sabuleiros alagoanos e começou com um dos maiores plantios do estado. Olha, essa é a maior roça de milho plantada esse ano no estado de Alagoas. Uma área aqui que era de cana de açúcar, foi plantada essa área aqui dia 13 de maio, já está nesse ponto milho, já tem milho penduando. Estou encontrando aqui o Zé Almeida, que é produtor, que é agrônomo, está apostando aqui em Alagoas e ele está muito animado, né Zé? Porque mesmo o excesso em uma área nova para milho, porque você estava dizendo que não é fácil plantar milho numa área que era de cana, mas a cultura está respondendo bem. Tá, teve uns percalços, teve um excesso de chuva esse ano, mas a gente acredita que mesmo isso a gente vai superar essas barreiras. E é como eu disse, como a gente estava conversando, o ideal, os anos ideais serão os próximos. A gente fez uma base para os próximos anos. Então a gente está preparando a terra, corrigindo o solo, incorporando nutrientes, para os outros anos subsequentes aí seriam anos com as produtividades que a gente espera. Os solos dos canaviais são considerados mais pobres, o que pode reduzir a produtividade, principalmente nos primeiros anos. Tem os percalços, mas está dentro do que a gente esperava. Não vai ser a produtividade máxima esse ano, a gente sabe disso, que era o esperado isso, mas está sendo bem feito o lastro para os outros anos. Para garantir uma boa colheita, o produtor diz que é fundamental fazer todos os tratos culturais para segurar o potencial produtivo do material genético. Aqui foi feita correção de solo com calcário antes, depois a gente botou uma adubação pesada, já veio com duas adubações de cobertura nesse milho aqui. Já foi feito herbicida, já foi feito inseticida, já foi feito fungicida. Justamente para a gente controlar a parte de pragas, controlar a parte de solos, para que o material consiga expor o seu potencial genético. São sementes top de linha, eu sempre trabalho com materiais de caixa produtiva muito, muito alta. Então a gente tem que dar para a planta o que ela precisa para ela poder mostrar o seu potencial. Em áreas maiores como essa, o produtor deve pesquisar muito e contar com uma boa assistência técnica. Quem for entrar na atividade, você primeiro vai conversar com pessoas que entendem, vai procurar uma assistência técnica de qualidade, porque se você for entrar também com o corpo aberto, o prejuízo aqui, se der prejuízo, é grande. No próximo programa, continuamos com a série sobre milho. Nós vamos falar sobre o mercado e a comercialização do grão em Alagoas.